Os mototaxistas estão insatisfeitos com o edital que regulariza o serviço de mototaxi na capital. Hoje à tarde eles procuraram a prefeitura para tirar dúvidas. Eles chegaram com uma hora de antecedência. A reunião marcada para as 3h30 começou ali mesmo no estacionamento da prefeitura enquanto esperavam pelo prefeito. As reclamações são sobre possíveis falhas no edital. Após o dia 10 foi lançado o edital, o edital AQUALV tem 83 páginas. São uma série de requisitos aí que felizmente por ser um processo citatório a gente tem que aderir. Mas infelizmente dentro desses critérios tem algumas coisas que ferem. Tanto a constituição como até mesmo é discriminatório. A gente está sendo proibido de carregar pessoas obesas. A gente está sendo obrigado a usar um colete das 32 empresas que tem dentro do Brasil que fornecem um colete. Para mototaxista somente uma tem a patente da alça lateral. Isso diz que o edital está sendo direcionado a uma empresa. Isso já veda o processo citatório. O edital estabelece regras para que os mototaxistas possam concorrer a uma vaga na frota autorizada a circular na capital. Segundo o SMTU, cerca de mil pessoas fizeram as inscrições para participar da licitação até o momento. Uma equipe de oito servidores do órgão analisará as propostas. A classificação, que sai em janeiro de 2014, será mediante a pontuação, que levará em consideração tempo de CNH, idade do condutor e pontuações na carteira. A preocupação dos mototaxistas é justamente com essa avaliação. Para eles, o edital está muito exigente e contraditório. O medo é que as 3.303 vagas disponibilizadas não sejam preenchidas. Nós sabemos que hoje o pai de família que tem uma moto 2014, a pontuação dele vai ser zero. Enquanto tem pessoas que tem uma moto 99, 2000, 2003 e assim sucessivamente, ele vai entrar com 25 pontos de diferença. Então tem pessoas sendo prejudicadas e mesmo assim as outras lideranças continuam no anonimato. Nós não, estamos alertando e vamos reunir. E se for no caso, se o prefeito não tomar uma medida, nós, como representantes da categoria, nós temos que acionar o Ministério Público, alguma coisa semelhante, nós não podemos deixar cair no descaso. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Débora Holanda, que está na prefeitura onde os mototaxistas estão reunidos com representantes do governo e presidente da SMTU, o órgão responsável por gerenciar o serviço de mototaxi. Boa tarde, Débora. O clima é ameno? Olha, o clima já melhorou, né? Porque a reunião que estava marcada para começar às 15h30 aqui na prefeitura só começou agora. Mas lá dentro já estão reunidos o prefeito Arthur Neto, o presidente do SMTU, Pedro Carvalho, e os 25 representantes dos mototaxistas. Hoje, os mototaxistas já são 8 mil circulando pela capital. Mas eles estão bastante insatisfeitos com o edital que regulamenta a profissão da categoria, pois acreditam que há bastante falhas, né? Uma das reivindicações deles é quanto à abertura do edital para pessoas de outros estados. Eles acreditam que podem ficar prejudicados porque outras pessoas podem pegar a vaga deles. Ainda não se sabe o que vai ficar definido, mas a expectativa dos mototaxistas é que algo ainda fique definido hoje, né? Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada. Essa foi a Débora Holanda falando ao vivo da Compensa, Zona Oeste de Manaus. E quem vai viajar com crianças neste fim de ano precisa ficar atento a alguns documentos exigidos por lei. Caso contrário, não vai conseguir embarcar. As fiscalizações nos aeroportos do país estão mais rigorosas. Como qualquer outra pessoa, as crianças precisam de documento para viajar. Mesmo viajando com os pais, é preciso levar a certidão de nascimento original para evitar problemas. Se tiver RG, melhor. E se for para fora do país, é necessário o passaporte. Para aquelas que vão sair do Brasil sem os pais, é preciso uma autorização de viagem. Ela é emitida pelos juizados da infância e juventude. Até 11 anos incompletos, tem que vir ao juizado, o pai ou a mãe, para autorizar que viaje com terceiros, né? Se for com o irmão, com o tio, parente até o terceiro grau, nenhum problema. Desde que comprove com documentos originais na hora do embarque. A Fernanda viaja este mês para o Chile com os dois filhos. O pai só vai depois e mesmo assim ela precisou ir à Polícia Federal. Informaram que eu tinha que entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, imprimir um formulário, preencher, levar a um cartório e reconhecer firma, reconhecer a assinatura e levar na Polícia Federal. Só este mês foram emitidas quase 500 autorizações. A maioria para crianças que vão viajar para o exterior sem os pais. A procura deve aumentar até janeiro. A recomendação do juizado é não deixar para o dia da viagem. A burocracia é grande, mas é uma garantia de segurança. Eu estou indo numa situação de passeio, né? Com a ver a família. Mas há muitos casos de mães que infelizmente têm outras intenções, querem sair com os filhos, fugir. O serviço é feito no Juizado da Infância e da Juventude Infracional, na Avenida Desembargador João Machado, antiga estrada dos franceses, no bairro Alvorada. Ou ainda, na Casa da Justiça, no Parque São José, Zona Leste. O telefone para tirar dúvidas é o 3212-7333. A partir de sexta-feira, o atendimento só vai ser feito no Fórum Enoque Reis. Em instantes, baixo estoque faz Emoã intensificar campanha de doação de sangue e mais. Mesmo com obras paradas, a unidade gestora da Copa garante que a arena vai ser entregue dentro do prazo exigido pela FIFA. Daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti